Oi gente, sejam todos bem-vindos. Hoje eu venho apresentar o primeiro vídeo de usadinhos da semana de 2023. E aí, como que foi a passagem do ano pra vocês? Aqui foi tudo em paz, graças a Deus, que é o que a gente precisa, né? A gente tendo paz e saúde, a gente dá um jeito, a gente vai e dá um jeito de conseguir. Então, que a gente consiga fazer com que 2023 seja ainda melhor do que o ano passado, que a gente consiga superar as nossas dificuldades, alcançar nossos sonhos e vamos à frente, vamos em frente, sempre em frente, gente. Mesmo que a gente tenha problema, que a gente tenha adversidades, o importante é a gente saber superar e bola pra frente. Então, vamos começar, tem bastante coisa aqui. Gente, é o ano passado, é o ano passado mesmo. A semana passada eu não mostrei o esmalte, porque quando eu gravei o vídeo, eu ainda não tinha feito as unhas, tá? Então, quero mostrar esse esmalte aqui é o Gabriela, da Risque, eu tava com ele até ontem à noite, aí eu tirei, vou deixar essa semana as unhas sem fazer pra poder respirar. Ai, bati, estou de férias, então teremos mais vídeos, mas eu venho trazer um vídeo contando toda a minha, o que tá acontecendo na minha vida, eu tô meio que, eu me dei férias, né? E tá acontecendo um monte de coisa, tô mudando de trabalho, mas enfim, venho trazer as novidades aqui. Gente, a semana usei também um olhinho, que veio num kit do Imari Fantasy, da Avon. Gente, esse olhinho aqui é muito bom, ele hidrata muito a pele, ele fica assim, um pouquinho, se tiver muito calor, ele fica um pouquinho melecado, mas ele hidrata muito. Gente, e o cheirinho dele é idêntico ao perfume, é delicioso, então eu indico usar nos dias mais fresquinhos, porque ele é bem perfumado, mas é ótimo, hidrata bem, eu gostei bastante. Usei também o meu sabonete facial Effaclare, da La Roche, ele é um gel de limpeza profunda, anti-oleosidade, gostei bastante, gente. Ele limpa tanto que a pele fica até geladinha, sabe? Não repuxa, não fica aquele aspecto de repuxado. Usei também essa semana esses dois serums aqui, esses dois da Max Love, esse aqui é o 3 em 1, que tem vitamina C, rosa mosqueta e ácido hialurônico, e esse aqui é o revitalizante, que tem ácido hialurônico, pantenol, colágeno e etc. e tal. Eu usei eles, gente, à tarde, de manhã, de tarde, à noite, eu tô usando um da Renil, que eu trouxe aqui. Eu não trouxe de novo pra não ficar repetindo muito, e vou fazer uma resenha só dele, gente, que o produto é milagroso, mas esperem que vai ter uma resenha só dele. Hidratante, eu usei muito essa semana, esse aqui, ó, que tá pra acabar, tá no projeto Seca Frascos, tá na embalagem Tâmara e Canela, mas o que tem aqui é o ameixa e flor de cerejeira, da Natura, gosto demais, mas como ele já tava pra vencer, né, então tô botando pra usar. Usei também essa semana essa duplinha aqui maravilhosa, shampoo e condicionador da Plante, óleos, complexo de óleos nutritivos, ele promete nutrição e brilho, é isso aí, Nosso Pecan e Macadamia, gergelim, gente, é maravilhoso, a fragrância é deliciosa, nossa, amei, amei, amei. E usei também um dia essa máscara aqui, que é de Nosso Pecan, ele é de revitalização pós-química, gente, é incrível esse produto aqui, e a gente pega na promoção e paga barato. E pra completar, gente, o time da Nosso Pecan, usei também muito essa semana esse sabonete líquido aqui, de Nosso Pecan e Cacau, nossa, delicioso, muito perfumado. E usei também pra cabelo essa máscara aqui, máscara não, esse creme de pentear aqui da Novex, Superfood, de maracujá e mirtilo, baratinho, meu cabelo ama. Gente, então, vamos para os perfumes, splashes e afins, tem bastante coisa aqui, dá como é derrubar essa caixinha aqui. Gente, tem alguns batons aqui, vou mostrar rapidinho, usei bastante batons essa semana, ó, o meu velhinho de guerra aqui, ai, Jesus, tá caindo, meu velhinho de guerra aqui do Avon, usei esse aqui da Dylos, que é o Rosa Açaí, usei ele no dia de Natal, né, na ceia de Natal, gente, esse aqui é maravilhoso, ele é baratinho, ele não transfere, é o melhor batom que eu já usei, assim, em termos de não sair. Você pode comer, você pode beber, você pode ficar a noite inteira comendo que ele não sai. E pra tirar, tem que passar, eu passei aquele lencinho demaquilante da Biore, e passei água micelar, porque ele gruda, gruda, gruda. Usei esse aqui também, que é o Roxo 600, aparece sempre aqui. Usei, gente, também o meu Gloss, da Max Love, e esse batonzinho aqui que eu amo, que veio na minha Glambox, esse cor de rosinha aqui. Gente, o vídeo tá meio... eu não liguei a trequinha aqui, porque eu esqueço sempre o nome, pra não ficar muito claro, mas depois eu coloco uma luzinha no filtro. Ai, tá caindo tudo. Ai, usei também, gente, esse alquinho aqui, que eu ganhei de brinde aqui da Giovanna Baby, delicioso. Então, vamos lá, vou mostrar algumas duplinhas, vou mostrar no aleatório, gente. Ó, usei essa semana, essa duplinha aqui, que é o hidratante da Forever, que tem cheiro de algodão doce. Usei com o meu Egeo Dolce, que não tem cheiro... ai, gente, a fragrância é perfeita, mas ele não dura nada. Eu tô usando pra dormir, e mesmo pra dormir, ele some em coisa assim de meia hora, ele já sumiu. Que judiação que fizeram com esse perfume, gente do céu. Que judiação. Enfim, tô deixando pra dormir, porque ele não fixa nada na pele. Mas a fragrância continua deliciosa. Então, eu fiz essa duplinha. Fiz também, gente... Deixa eu ver aqui. Essa duplinha aqui, ó. Aqui. Tô tudo atrapalhado hoje aqui, já tô com medo de cair as coisas aqui. Essa duplinha aqui ficou uma delícia. Usei o céu de baunilha com esse hidratante aqui, contratipo. Ai, gente do céu. Contratipo da Vitória Secret, que é o Vanilla Lace. Gente do céu, ficou uma explosão de baunilha. Esse hidratante aqui, ele é suave e ele hidrata muito, muito, muito. Eu uso muito no banho, porque com esse calor, a gente não aguenta, né, passar hidratante. Dá um negócio ruim. Então, eu tô usando muito hidratante no banho, né, depois do banho com o corpo molhado. Aí eu enxugo assim, eu tô dando batidinha na pele e hidrata muito. Usei bastante, algumas noites, esse aqui pra dormir. Gente, usei esse aqui pra trabalhar também, viu? O céu de baunilha. E ele fixou muito na minha pele. Usei também um dia pra trabalhar esse perfuminho aqui da Tipos, mas é da marca Tipos, mas é dessa outra marca que é da Tipos também, que é a Teor. Ela é mais baratinha, gente. Tem algumas pessoas que falam que ela é mais fraca, né, que esses perfumes aqui são mais fracos. Eu não sinto. Esse aqui é contratipo do Fantasy, da Britney Spears. E ele é potentíssimo. Eu tenho o Fantasy da Tipos mesmo e a performance é a mesma, o cheirinho é o mesmo. E esse perfuminho aqui vem 30ml. Olha o tanto que eu já usei. Eu amo, ele fica na minha pele, assim. Gente, é perfume pra 10, 12 horas na pele. E tem uma lojinha na Shopee que chama Perfumoteca. Ele tá por 20 reais. Qualquer um, né, quaisquer um desses aqui da marca Teor de 30ml está por 20 reais. Vale muito a pena. Usei também, gente, essa semana. Esse aqui, que é da Amaca Paris, que é o Allen, que é o contratipo do Alien, da Thierry Muglê. Gente, esse perfume aqui é uma delícia. É pura. Eu sinto violeta, talcada, doce. Gente, mas ele é forte, hein? Misericórdia. E eu passei num dia que eu tava com enxaqueca e eu tomei meio que banho dele, né? Não chegou a me incomodar. Quase que me sofoca. Mas ele é muito bom. De preferência, usem à noite, né, quem tem esse aqui. Mas ele é excelente. Performance. Nossa, nota 10, gente. Esses perfuminhos aqui da Amaca Paris é nota 10 a performance. Vou até deixar na caixinha, porque senão eu acabo derrubando ali. Usei também, essa semana. Na verdade, eu usei no dia do almoço de Natal o meu Biografia Inspire. Delicioso. Eu sinto aqui um floral cor de rosa. Não de rosa, né? Mas eu sinto um buquê de flores cor de rosa com lixia. Delicioso. Tava bem calor, né, no dia de Natal. Então, usei ele. Usei também muito essa semana, gente. Esses dias agora. Usei o meu Green Viagem Encantada. Olha o tanto que ele desceu já. E a cor que ele tá. Usei muito por esses dias. Muito, muito, muito. E usei essa semana também o meu Juliana Paz Glam. Eu sinto aqui flores com mel. Gente, ele... Quando eu usei a primeira vez, eu achei ele meio fraco até. Mas agora ele tá bem encorpado. Olha a cor que ele tá. E eu meio que quase sufoquei também. Porque eu sou muito cabeçuda, né? Eu vou usar um perfume com mel e flores no dia de calor. E eu passei bastante porque eu achei que ele estivesse fraco ainda. Gente, não tá. Ele tá bem encorpado, bem potente. Por isso que eu falo. A gente compra um perfume. Às vezes ele... Você acha a performance dele fraca. Deixa guardado no local. Sem variação de temperatura. Sem umidade. Sem entrada de luz. Ele vai encorpar. Esse aqui, ó. Tá potentíssimo. Mas é uma delícia, gente. Eu paguei baratinho. Comprei no site da Beauty Box. Paguei R$50. E ele é fabricado pela Granado. Nossa, é excelente. O perfume que eu usei no Natal. Foi o Biografia Assinatura. Foi o escolhido. Eu até tinha feito um vídeo, né? Pra perfumes pra usar no Natal. E eu acabei escolhendo o Biografia Assinatura. Potentíssimo. Ficou comigo até no outro dia. Ficou no meu cabelo, na minha roupa. Essas amêndoas torradas, adocicadas. Delicioso. Gente, tem uma duplinha aqui. Nossa senhora, ele vai entrar nos favoritos de dezembro. Não tem como. Que é o Coconut Passion. Que é essa... Essa réplica, né? Esse contratipo da Victoria's Secret. Paguei baratinho. Paguei menos de R$15 em cada um. Gente, esse hidratante aqui. Ele é bem denso. Bem espesso. Bem perfumado. Hidrata muito, muito, muito a pele. Tô usando ele no banho. Gente, pasmem. Eu usei um dia, na quarta-feira. Na quinta-feira. À noite, pra dormir. Na sexta-feira, quando eu fui tomar banho de manhã. Quando a água caiu no corpo. Subia o cheiro dele. Tava no meu corpo. E eu sentia ele. Quando eu levantei na sexta-feira de manhã. Que fui tomar café da manhã. Eu sentia ele ainda. Exalando. E usei também muito essa semana. O Splash Coco Nut Passion. Gente, usei pra ir na academia. Usei pra ficar em casa. Usei pra dormir. Essa duplinha. Gente do céu. Eu recomendo. Baratinho. Comprei na Shopee. Paguei menos de R$15 em cada um. Delicioso. Tô apaixonada. Não consigo mais parar de usar. Usei também essa semana. Esse perfuminho aqui. Que é o B.U. Que é o contratipo do Yes I.M. Da Cacharel. Da Amca Paris. Olha o tanto que eu já usei, gente. Ele é pura cereja. E tem um refrescante. Parece um house a cereja. Meu marido elogiou muito ele ontem. Ele falou. Nossa, esse é um dos perfumes que você usa. Que eu mais gosto. Ele é delicioso. Ele não é aquela bomba atômica. Mas ele fica bem na pele. Super agradável. E ontem eu usei. A gente foi passar o final de semana. O Réveillon. Num sítio. De familiares. E ontem eu usei esse aqui. Pra voltar de viagem. Meu marido. Na verdade, eu usei ele pra ir. E usei pra voltar. Meu marido gostou demais. E eu amo, amo, amo esse aqui. E logo, logo já quero pegar backup. Porque ele tá chegando na metade. Vem 15ml, né? E eu tô usando bastante. Então, acaba rapidinho. Mas olha, gente. Super recomendo. Paguei 15 reais na Shopee. E pra finalizar, o perfume escolhido pra passar a virada do ano. Que foi o meu amado Ilia tradicional. Eu até fiz um vídeo também. Quem não assistiu, como lá assisti. De vídeos de perfumes pra usar no Réveillon. E o escolhido foi o Ilia tradicional. Tava bem calor, né? Na virada do ano. E ele, super agradável. Ficou bem na minha pele. Esse floral rosado, adocicado. Eu sinto até uma pimentinha. Acho que é uma pimentinha rosa que eu sinto de fundo. Perfeito, gente. Ele é super equilibrado. É a perfeição em forma de perfume. Ai, ufa! Quanta coisa que eu usei. Gente, então esses foram os meus usadinhos da semana. Deixem aí o que vocês usaram. Se tem alguma coisa que eu mostrei que vocês também usaram, tá? Gente, quem não for inscrito, corre aqui. Se inscreva. Deixe seu joinha. Gente, uma semana abençoada. Que o nosso ano comece já com tudo. Com energia positiva. Com boas vibrações. Que a gente não perca a esperança. Que a gente corra atrás dos nossos sonhos, tá? Gente, um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.